Boa tarde galera, boa noite né galera, seis horas já, Deus abençoe a todos aí, mais um vídeo para o canal galera, DLC, show de bola, o nome da DLC vocês já sabem, sem volta né, hoje tem live, live hoje, tem, tem, Call of Duty, Arzoni, Arzoni, vamos que vamos, vamos embora, estou escutando, escutando o bicho, olha lá, olha lá quem que eu estou escutando, ela, instaladora, vamos nela, Opa, sai, a bicha não morreu não, velho, Bora Elia, menina Elia, Tchau, 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 dá mole não que ela fura, dá mole não, menina Elia fura, Faca dela, faca dela é infinita, dá mole não, dá mole não que a menina Elia fura, dá mole não, Não tem uma arma branca galera, no jogo, Bora, Aqui vai para a instaladora, Fazer pelo menos o sanguinho, Vamos caçar a instaladora, Isso, rapidinho aqui galera, Só para, Ó, rapidinho que os bichões já estão vindo, Sai, sai, opa, sai, 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 vai, 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 Isso aí, menina Hélia, menina Hélia Fica esperto, fica esperto Vai Vai, brinca com a menina Hélia, brinca Brinca com a menina Hélia, brinca Vai perder os dentes, amigão Vai perder os dentes Não tava nem recarregada a arma, hein Tava nem recarregada Vamos pra cima, hein Vamos pra cima agora Três garrafinhas, pá Ah, vai vir ali dentro? Beleza Deixa eu ver se tem mais negócio aqui Olha como é que eles vêm, igual pato Ah, espreitador Espreitador Hum Ah não, aquele lá não é espreitador não Mas tem espreitador no meio Perninha, perninha Cai, porra, cai, rapaz, cai Cadê o espreitador? Eu sei que tem espreitador Olha lá o espreitador aí, ó Tchau Chora ou não? Chora ou não? Chora ou não? É, ó Chora ou não? Pega aí, ó Boa, Hélia Tem nada aí não? Tem não Tem nada aqui não, migão? Nada, nada, nada pra gente pegar não? E aqui, e aqui? Caraca, eu já fiz a limpa Essa menina, Hélia, fura, hein? Tirei um B, demorei Ah, tirei A, tá bom Tomei dano, né? Dano sofrido, né? Minuto também Perdi no dano, perdi no minuto Tomei dano, né? Bora Bora, galera Pera aí Opa Só dá pra fazer isso aqui, né? Só, por enquanto só Já dá uma melhorada na Na parada Munição de pistola Hum, não Corpo a corpo, sim Esse aqui Arma branca Com certeza Silenciador Depois eu pego bomba Com certeza Alarminha branca Pá Boa Bom que vamos Peraí a bancada Vamos dar uma melhorada aqui na pistola Só vai dar pra botar uma coisa, né? Vamos botar a precisão e o coice Já ajuda muito Depois eu boto a capacidade Bora Bora Deixa eu dar uma estudada aqui rapidinho, galera É os grandão lá, né? Beleza Tá, peraí Hotel Serafitas Infectados Misterioso Cascavel 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 WLF O gás aqui WLF E Cascavel É Vou por aqui Vou correr de De infectado Apesar que o infectado Tem hora Com a escopeta eu vou no infectado, galera Agora, sem escopeta eu não vou infectado, não Porque não adianta, velho Pistolinha infectada é bucha É bucha Ih, rapaz Tem armadilha Hum, nem li Nem li a descrição Nem li a descrição Olha lá Armadilha pra tudo quanto é lado, velho Armadilha pra tudo quanto é lado, meu amigo Opa, pegar uma faca ali? É isso mesmo? Peguei uma faca, velho Cadê o pessoal, hein? Opa, já tá aqui já, velho Já tá aqui já Rapaz, como é que você Caralho, você já tá o tiro, velho Curvando ali Curvando Ei, menino Você é mentiroso, rapaz Olha que você é mentiroso Pinoquinho Vou chamar o Gepeto, hein Vou chamar o Gepeto, hein Vou chamar seu pai Gepeto, hein Pinoquinho Mentiroso E aí, amigão E aí, pra fazer o quê? Opa! Caraca, quase que o Gepeto foi, hein Não dá nem pra pegar aquele dele, não Caraca, quase que eu fui ali, hein, galera Quase Quase Caraca, quase que eu fui na armadilha ali, velho Furada, hein Deixa eu trocar de fone, galera Pera aí, rapidinho Troquei de fone Troquei de fone Boa, tá muito alto Isso, muito alto e não tem qualidade Segui pelo menos Tem um gravezinho Opa, opa Fazer uma bombinha dessa aqui, de boa Isso Pronto Aqui o quê? Opa, soco, né Um de soco, né Um de soco, galera Um de soco, o quê? Aquela menina A menina já bate muito, né Menina L Aqui, ó Escopeta não pode faltar Esse aqui também, no Munição de escopeta também, no No É uma bombinha dessa aqui, né Certeza Bom que vamos E entrou HDR agora E agora o vídeo vai ficar de qualidade Demorou entrar HDR? A TV? Demorou, velho Olha o tempo que eu tô jogando Agora que entrou HDR Rapaz, vou pegar um sanguinho aqui, hein Não ganhei nada de sangue na outra fase Bora, bora, bora Bora, galera Ó, aqui em cima é o quê? WLF Cascavel Inimigo solta bombas Dano de vida Bônus de dano Vida baixa Chuva de Molotov E a todo momento restaura A habilidade de arma branca Beleza Vou nesse aqui, galera Tirinho na perninha, então Arma branca Restaura Hum, muito bom, hein, galera Tirinho na perninha Arma branca Fu Fu Essa entrada aqui é triunfal Arma branca Estão aqui embaixo Vamos caçar eles, vamos caçar Opa, lá, 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 lá Deixa vir, deixa vir Morreu Já era Opa Sai pra lá, bicho Sai pra lá, bicho Não sabia que tinha cachorro, não, galera Não sabia que tinha cachorro, não Levanta a cabeça, rapaz Levanta a cabeça logo Bora lá Tô correndo? Tô, é? Tô não, tô? Rapaz, não sabia que tinha cachorro, não, galera Aqui, migão Ô, migão Tirei na perninha, migão Isso Isso aí, migão Tirei na perninha pra você ficar relax Relax Ih, rapaz Achou ali pra cima que vai dar ruim Botar uma bombinha dessa aqui Só de sacanagem Só de brinca Ó, tô sem munição mesmo, né? Tá bem aqui Vai, vai cair Aí, ó Entra pra ver com a menina Hélia Entra pra ver Cadê minha bomba? Vou lá pegar minha bomba Eu não usei ela Cadê a caixa, velho? Cadê a caixa? Tá lá embaixo Ih, galera Tem que ir lá Apesar que não vai dar tempo, não Deixa eu pegar minha bomba ali Que é melhor, hein? Vai vir mais cachorro, né? Estão lá embaixo, velho Pé da caixa Já estão subindo aqui, já, ó Tem cachorro Tem cachorro, tem cachorro Tem cachorro Tem cachorro Tem cachorro, galera Morreu? Morreu? Morreu, velho Epa Não, não Chora não Chora não Chora não Chora não Que você gosta de covardia Chora não Chora não Cadê, cadê a caixa? Chora não Chora não Que é feio Isso Isso Cata tudo Minha querida Hélia Cadê? Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Mais um cantinho Mais um cantinho Isso, galera A menina Ela catou tudo É a menina chorando Chorando Esgote covardia Chora não Neném Chora não Porra, muito pouca moeda Pouca moeda Tá doido Pouca moeda demais Vou usar aqui Vou fazer um sangue De uma vez Fazer um sangue Opa, dá pra fazer mais o que aqui? Uma bomba Opa, outra bomba Beleza Essa bomba aqui, galera Vai ser pra gente usar no final O chefão lá Muito boa Pera aí É, vou comprar isso aqui Isso aqui É o que dá pra comprar Só, acabou Comprar mais nada Dá pra comprar mais nada E dar uma melhorada aqui na A estabilidade dela Só Ganhou muito pouco ponto ali, rapaz Já pelaram pra caramba Vambora Vambora Partiu Inimigo Inimigo solta a bomba Morrer Vambora 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 Tem cofre Tem cofre ainda Tem mais Tem mais aqui Pegar tudo Vamos lá Vamos lá Pegar esse cofre Três inimigos Posição deitada Hum Vamos lá Cadê eles? Opa Tem cachorro Tem cachorro, galera Já foram dois, galera Deitadinho Já foram dois Espera aí, Tommy Você tá me atrapalhando Três, galera Tchau Morreu, filho Morreu, morreu Levanta, levanta Levanta, levanta Bota a cara Ele não Chora não Chora não, hein Achou Achou quem, minha filha Achou quem? Quem que você achou? Pegou aonde, migão? Pegou aonde, migão? Vai rápido, galera Vai rápido, galera Pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega tudo Você achou aonde, migão? Isso, isso aí, galera Isso aí, isso aí Pega tudo, minha filha Pega tudo, pega tudo Pega tudo Vai no outro banheiro aqui também Bora, vai Banheiro, vai banheiro Isso Cata tudo, minha filha Isso Kit médico ali, galera Nossa senhora Fizemos a festa Fizemos a festa, hein Você tá doido? Faltou só a garrafa É, Szinho De sadia Vamo que vamo Certo Ganhamos oito moedas Daquela hora Agora ganhamos quase Quase trinta Pegamos a do cofre também Vai entender, né? Vai entender, vai entender Vai entender, galera Munição de escopeta Certeza Isso aqui Bora Arco Receita de bomba de atordoamento Boa Comprar esse aqui Boa Opa Ah, peraí, 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 galera Peraí Um aqui, ó Aqui, ó A bomba de atordoamento Isso Isso aí que eu queria Vou comprar mais negócio desse aqui, ó Mais negócio desse aqui, galera, ó Isso aqui é muito importante também Paupar o negócio ali Isso Pronto Tão com o dinheiro sobrando Faltou só um golinho ali, ó 100% de velocidade Hum, Enem Que isso, varão Que isso Vamos melhorar a escopeta aqui agora Dá pra comprar o arco e freche ali Mas eu não tinha o coldre Se tivesse o coldre ali pra trocar de arma rapidinho Peraí Peraí, peraí, minha filha Peraí Falta a pistolinha ainda Dá uma melhorada nela Se eu tivesse o coldre eu ia comprar Mas não tinha, não teve nem pra vender Agora é bucha, hein, galera É bucha, hein Agora o jogo vai apelar Que é o último Pra pegar o chefão, né É o último pra pegar o chefão Peraí, deixa eu me preparar aqui Deixa eu carregar aqui Carregar aqui, tá carregado Beleza, bomba de atordoamento Boa Vambora É bucha agora, hein Bucha Hum, rapaz Hum, loja de ferramenta, hein Lugar apertado, hein Hum Sei não, hein Sei não, hein Era bom o arco e fleche aqui, hein O arco e fleche aqui Nossa, ia fazer a festa, hein Tô sem o silenciador Vambora, vambora Caraca, não tinha nada ali, velho Tava liso Tô sem garrafa também? Não Ah não, tô com o silenciador ali Cadê o pessoal Ah, peraí, pô Errei o tiro Ah, errei o tiro Ah, bosta, rapaz Vamos matar Ah, peraí, rapaz É que esse ladrão Pessoal ladrão, velho Ó, vou chamar o Gepetto, hein Vou chamar o Gepetto pra vocês, hein Caraca, velho Bicho é pelão Errei o tiro Você viu ali, galera Sabia que ia pelar Não ia ser fácil Ela se acachou ali Ela não tá aqui Ela é louca Tira essa puta de mim Caraca, o bicho me matou, galera Eu não vi esse bicho, não Ah, jogo Peraí, rapaz Tá vendo, galera Que bicho ladrão Eu não vi esse bicho, velho Sabia, rapaz Que ia ser Sabia O jogo faz de tudo pra tomar a gente, né Ainda mais na final, velho Só porque eu tava bem Eu tava bem Mas é isso aí, galera É isso aí Tamo junto Até a próxima Você viu que o jogo roubou, né O Pinoquim, né Já começou aquela hora lá Os três me corralaram lá Eu errei o tiro Pá Começa tudo aí Não pode errar o tiro Errou o tiro Tchau Tava facinho o chefão final, hein Facinho, facinho Também eu fui pro lugar errado Eu tinha que ir lá pra bancada Botar bomba Demore Valeu, galera Pero eu não sei o que vai ser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL